O mercado cervejeiro está inserido dentro de uma sociedade machista. Eu imagino que isso se reflete dentro. Eu já vi até algumas falas suas nesse sentido. Como que é? É, Ju, ótimo jeito que você falou. O mercado cervejeiro está dentro do mundo. O mundo é machista. Porque tem gente que fica muito setorizando. Não, porque o machismo cervejeiro... Não, porque o machismo... Gente, o mundo é machista, ponto. É isso. Dentro do universo cervejeiro, eu sofro muito menos do que fora. Porque, mas assim, eu também não posso negar. Eu tenho um histórico de 10 anos de carreira e tal. É muito difícil. Se eu sento numa mesa para jogar cerveja, eu nunca senti ninguém diminuindo a minha opinião. Nada disso. Agora, as pessoas de fora que sabem que você trabalha com isso, é muito mais assustador. Imagina. Como assim, você é uma menina, que você trabalha até 2, 3 da manhã, o mercado é 99% masculino, tem álcool. Então, assim, não é fácil. É um pouco assustador, eu acho. Pouca gente, acho que banca isso. Se fosse ao contrário, um homem que tem essa vida, ah, ótimo, a mulher está lá vendo novela, cuidando das crianças, e ele está bebendo até 3 da manhã na rua. É, quem descobriu que o lúpulo, assim, essa questão do lúpulo ser conservante e tal, foi uma mulher. Quem fazia cerveja eram as mulheres, fazia parte das tarefas domésticas. E aqui no Brasil, se a gente pegar a lista das pessoas super relevantes das cervejas, tem muita mulher. Os cursos de cerveja, não vou falar todos, mas quase todos, quem, as donas dos cursos, as coordenadoras principais dos cursos, são mulheres. Tem muita média cervejeira. Nessa parte de sommelier, que é essa parte de interação gastronômica, tem muita mulher. Então, isso é meio recente, mas tem muita. Quando eu converso com a Silene, por exemplo, ou a Kátia Jorge, elas sofreram muito mais que a gente. Elas eram assim, na cara, tipo, você não vai ser promovida nessa fábrica porque você é mulher. Tipo, elas ouviam isso. Isso faz o quê? 20 e poucos anos. Então, por mais que a gente sofra hoje, eu sei que a gente evoluiu bastante. Eu nunca cheguei nem perto de viver uma situação dessa. Então, acho que a gente evoluiu. As pessoas sofreram muito mais do que... Também porque acho que mulher, a gente tem que trabalhar o dobro, eu acho, muitas vezes. Você tem que trabalhar normal e ainda mostrar sua competência para ninguém falar que você chegou em um lugar porque... Acho que você é mulher. Então, acho que a mulherada está treinada a dar o sangue muito mais. Acho que nessa área, especificamente, não dá para a gente fazer corpo mole. Qualquer corpo mole que você fizer, vão falar que... Eu já passei por isso. Ah, todo mundo, ah, porque você saiu para o dono, porque você saiu para o sócio, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que trabalhar pela gente e pelos comentários, assim, para não deixar dúvida que qualquer coisa que você conquistou tenha sido... Só porque você trabalha bem. Tchau. 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 Tchau.